E olha, a Polícia Rodoviária Federal de Rio Preto enviou 700 quilos de roupas e alimentos para as vítimas das enchentes nos estados da Bahia e Minas Gerais. Essa campanha de arrecadação da PRF segue, pessoal, até o dia 28 de fevereiro, tá? O objetivo é arrecadar itens de vestuário e roupas de cama, mesa e banho. Em Rio Preto, as doações podem ser entregues na unidade operacional da PRF. A base está no quilômetro 69 da BR-153 e funciona então 24 horas por dia.